Autoelétrica César, o que você procura em uma autoelétrica para confiar o seu carro? Bom atendimento, equipe especializada e credibilidade, então acerte de vez! Autoelétrica César, Otônio Correia 1657, Bairro Alto. 16º Campeonato de Futsal dos Comerciários. Oferecimento, Drogaria Santa Rita e Farmácia União. AGCRED Veículos. Autoelétrica César. E Sindicato dos Empregados no Comércio de Matão. Esse aqui vai ser o palco de dois jogos eletrizantes e a gente vai saber exatamente quem vai fazer a grande final, sexta-feira, dia 3. Vamos então aos melhores momentos. Vem comigo! No primeiro jogo, Sartor e Casas Bahia, de vermelho e branco, e Palomax do centro, de azul e branco, fizeram um jogo com 12 gols. Sartor e Casas Bahia, com força total, não começou bem. O Palomax marcou primeiro. Chicão, 1 a 0. Washington empatou. 1 a 1. Vira, vira do Sartor e Casas Bahia. Washington de novo. 2 a 1. O Palomax perdeu essa chance. Mas depois o Jean Carlos empatou a partida outra vez. 2 a 2. Júlio César faz para o Sartor e Casas Bahia. 3 a 2. O Palomax empatou de novo. Jean Carlos, 3 a 3. O Palomax quase vira o placar com essa bola na trave. Mas o Ender virou. Palomax, 4 a 3. Jean Carlos tentou, mas a bola foi na trave e o primeiro tempo ficou só nisso. No segundo tempo, o time do Sartor e Casas Bahia começou perdendo esse gol com o Washington. Mas na sequência, ele de novo. Washington deixou tudo igual. 4 a 4. Júlio César vira de novo e Sartor e Casas Bahia passam à frente. 5 a 4. Washington outra vez. É mais um para o Sartor e Casas Bahia. 6 a 4. Nesse lance, o Jean Carlos até marcou, mas havia sido reversão no lateral e não valeu o gol. Aí, menos de um minuto depois, Roberto faz para o Sartor e Casas Bahia. 7 a 4. E o Washington fechou o placar. Sartor e Casas Bahia 8. Palomax do centro 4. Mas o Washington não joga a final na sexta-feira. O que você acha disso, Washington? É angustiante. Fizemos uma boa campanha, perdemos para o Mortário. Vamos ter a chance de ganhar deles na final e eu não vou poder participar. Tem o casamento. Mas faz um sorriso, pelo menos. Ah, um sorriso. Não vai ser fácil. Mas a gente tem uma equipe boa. Os moleques vão entrar, vão jogar e se Deus quiser, a gente vai ganhar o título. Mas vamos ao segundo jogo. O Palomax, aeroporto de preto e laranja, pega o Mortário e a Autoelétrica César. E fizeram um jogo eletrizante. O jogo parecia nervoso. Erro de saída de bola do Mortário e Autoelétrica César. Falta no Edivan. Aí o Rodrigo colocou o Palomax na frente. 1 a 0. Edivan deixa tudo igual. 1 a 1. Logo depois, Diego amplia. Palomax, 2 a 1. O Edivan empatou outra vez. 2 a 2. Adriel vira o jogo. O goleiro pegou a bola na trave, mas chegou o gol. Mortário e Autoelétrica César. 3 a 2. O Mortário manda uma. E duas vezes na trave. E o primeiro tempo acabou assim. 3 a 2. O segundo tempo começa corrido. Parecia mesmo o final do campeonato. Rodrigo empata para o Palomax. 3 a 3. Esse gol foi anulado. Repare que a bola bate na tabela. Então é lateral. O Palomax manda a bola na trave de novo. Adriel faz o quarto do Mortário e Autoelétrica César. 4 a 3. Mais bola na trave. Outra vez. Aí o Adriel ampliou o placar. 5 a 3. Alex diminui para o Palomax na cobrança de falta. 5 a 4. Nesse lance o Gleison fez pênalti no Edivan e tomou o amarelo. Aí o Edivan fez o sexto para o Mortário e Autoelétrica César. 6 a 4. E ficou assim. Mortário e Autoelétrica César. Meia dúzia. Palomax do aeroporto. 4. Mortário e Autoelétrica César está na final. Para a alegria do César, né César? Bom, Fábio. Eu acredito que no começo ninguém acreditava no nosso time. Perdemos o primeiro jogo. O time mostrou raça no segundo, no terceiro e foi melhorando cada jogo. E mostramos que nós estamos aí para ser campeão. Estamos na final por isso. Bom, agora é só a gente aguardar a sexta-feira, né? O coração batendo mais forte. Você viu quanta gente que teve aqui no dinasinho Armando Teodorinho Gomes para ver a semifinal. Mas a final vai ser muito melhor. Sexta-feira eu espero você aqui na TV Processo que mostre para você tudo o que acontece na cidade. 16º Campeonato de Futsal dos Comerciários. Oferecimento. Drogaria Santa Rita e Farmácia União. A G-Cred Veículos. Autoelétrica César. E Sindicato dos Empregados no Comércio de Matão. A G-Cred Veículos. A G-Cred Veículos. A G-Cred Veículos. A G-Cred Veículos.